São quatro anos de nascidas e um de separadas. Valentina e Eloá vieram ao mundo unidas pelo tórax, abdômen, bacia e compartilhavam vários órgãos. É, vai lá, vai lá. Vai lá, faz a surpresa pro doutor. No dia 11 de janeiro de 2023, as gêmeas siamesas passaram por uma operação complexa que envolveu diretamente 50 profissionais sob o comando do médico pediatra Zacarias Calil, que é referência nesse tipo de procedimento. Cada vez mais que nós fomos fazendo, os resultados vão melhorando. Tanto é que a sobrevida pós-operatório foi mais assim, apesar de ter sido muito pesado, foi uma outra grande experiência que nós transmitimos também para os outros nossos colegas, principalmente na UTI, que nesse caso aqui no ECAD foi a primeira vez que isso acontecesse. A cirurgia de separação realizada no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, o ECAD, durou 10 horas e foi custeada integralmente pelo SUS. O sucesso dessa cirurgia demonstra que nós temos um hospital pleno, um hospital altamente complexo, capaz de resolver cirurgias de grande porte e pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, é um hospital totalmente público, um hospital capaz de fazer, modificar, vamos dizer assim, o cenário da pediatria goiana. A recuperação das meninas surpreendeu os médicos. Você vê que a Eloá teve uma recuperação surpreendente. A Valentina, várias vezes, a gente ficava muito tenso, muito preocupado em relação à sobrevida dela. Tanto é que ela foi reoperada, ela teve um problema pulmonar severo, depois ela teve outro problema neurológico mais severo ainda. Ela ficou em coma induzida durante 28 dias e, de repente, ela acorda e começa a ter uma evolução progressiva e satisfatória. Quer dizer, e hoje a gente vê ela andando aí, correndo, brincando. Um divisor de águas na vida dessa família, que veio de São Paulo, depois de escutar que teria que escolher uma das meninas. A gente estava tendo um recurso em São Paulo, portanto, a gente comparecer aqui, era para a gente escolher na cirurgia uma das duas. Então, a gente ficou muito comprimido sobre isso, ficou muito constrangido. Não queremos fazer mais nada e esperamos mais uns dois, três meses. Aí conseguimos, graças a Deus, um grande profissional com a sua equipe, aqui no ECAD, com o doutor Zacariz e a equipe. E hoje estão aí, a gente é uma prova que hoje elas estão bem, saudáveis, comem tudo, de tudo, brincam de tudo. O quadro a gente já está completando, já completou um ano já de cirurgia. É um alívio imenso. Passou rápido demais. Então, é uma coisa que eu só tenho que agradecer, né? O hospital, o doutor Zacarias, a turma, a equipe do ECAD, né? Da alta hospitalar até agora, as meninas já passaram por vários procedimentos e um acompanhamento minucioso. Tudo isso para monitorar a saúde delas e a adaptação, a nova rotina, a nova vida. Como vocês podem ver, elas já estão muito bem e cheias de energia. Faz arte, faz bagunça. Elas gostam mais de fazer arte, né? Uma combina com a outra, vai lá, faz uma arte, toma o tombo. É, a gente tem que ficar 24 horas de olho. E para comemorar essa transformação na vida de tanta gente, o ECAD homenageou os profissionais envolvidos na cirurgia. Eles receberam um certificado emitido pela Câmara Federal. Nós temos que valorizar os profissionais da pediatria para que a gente possa cada vez mais incentivar. A gente vê que um papel é um símbolo apenas, mas é uma forma de reconhecimento, né? Da própria sociedade de que essas pessoas merecem sim ter esse valor, mesmo que sejam num papel, mas que isso aí entre para o seu currículo. A Eloá e a Valentina ainda não estão liberadas totalmente do hospital, mas já podem seguir vida normal. Nós vamos começar a acompanhá-las a cada três meses, já podem frequentar a escola, elas já estão tendo uma atividade muito boa, né? Principalmente do ponto de vista de independência. E sobre a escola? Possibilidade de ir para a escola agora entre fevereiro e março. Não tem previsão ainda, que a gente está conversando numa cidade onde a gente mora, que é em Morrins, com a primeira dama e o senhor Joaquim Guilherme, que é o prefeito da cidade, para ver que elas precisam de uma cuidadora. Ela quer ir para a escola, o desejo dela, as duas, vou para a escola, pega a mochilinha e coloca nas costas, coisa mais linda do mundo. Você vê assim que elas desenvolveram muito rápido, habituaram o que é hoje muito rápido, e quer estudar e quer ser futuramente alguém na vida também, né? Um ano de transformações, um ano separadas, porém inseparáveis. Graças a todos. Obrigada. Obrigado.